Porém Jesus disse que também haveria sinais no céu E quais serão esses sinais? As trombetas do apocalipse Primeira trombeta, uma chuva de meteoros Segunda trombeta, um meteoro que vai cair no mar Levantando tsunamis no mundo inteiro E por aí vai Ok? Isso não é alvo do nosso estudo no momento Mas eu só queria encerrar enfatizando que Estamos diante da maior crise financeira Que o mundo jamais viu E essa crise pré-anuncia a grande tribulação Ok? Eu quero agradecer a presença de todos vocês E espero vocês novamente aqui na semana que vem Ou pela internet Que Deus esteja com todos nós Em nome de Jesus Amém